Música Essa é uma ótima época do ano pra você começar o seu tratamento de rejuvenescimento e ficar com uma pele muito mais bonita. A Fisioforma tem novidades pra você. É o laser de preenchimento pra repor o ácido hialurônico do seu organismo. É ele que é responsável pra te deixar com uma pele muito mais bonita, com aquele aspecto jovem. Quando você faz 40 anos de idade, sabia que o ácido hialurônico cai em 50%? Pois é, você vai fazer essa reposição na Fisioforma e melhor, de forma não invasiva. Você não precisa mais sofrer com agulhas, não há perfurações. Fisioforma investe mesmo. Essa é uma tecnologia alemã. E na Fisioforma você ainda encontra muitos outros aparelhos de alta tecnologia pra te deixar com uma aparência muito mais jovem, bonito e saudável. Já sabe, né? Quem faz tratamento na Fisioforma adora. Olha só. É muito bom o tratamento aqui da Fisioforma. As profissionais são muito simpáticas. Eu adorei, adoro vir aqui. Seja pra tratamentos faciais ou corporais, seu lugar é na Fisioforma Estética de Resultados. A gente só consulta. Dor é uma palavra que já incomoda toda a gente ouvir, não é verdade? E hoje no TPM nós vamos falar com uma médica da dor. E essa especialista vai nos explicar o que é que ela faz pra tirar a dor. Óbvio, fique ligada. Música 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 Olá pessoal. Hoje aqui no nosso programa TPM estamos com a especialista em dor, que é a professora doutora Gabriela Rocha Lauretti, que vai nos esclarecer a respeito deste assunto. Porque dor ninguém merece, né doutora? Ninguém merece um prazer tê-la aqui. Muito prazer, é uma grande satisfação estar aqui, Luciana, Zezé, é um imenso prazer. Nós vamos explorar tanto, doutora, que você nem imagina. Vai ser um prazer. Quem quer sentir? Ai, quer dizer, a pessoa conviver com dor, Zezé. É horrível. Coisa horrível, né? Deve ser, eu não sei. Bom, doutora, e como que é essa história de vocês especializarem-se em dor? Como que é o que leva você, no caso de especialista, em dor? Bom, a especialização em dor começou aqui no Brasil há uns 30 anos. Há 24 anos que a gente atua nessa área aqui na Faculdade de Medicina. Na verdade, infelizmente, existem muitos poucos centros que tratam de dor. Em geral, universidades, áreas mais envolvidas com o multidisciplinar. Mas, o que vai acontecer daqui pra frente é que depois da definição pelo Grupo Mundial de Dor, de que dor crônica é uma doença, como por exemplo, diabetes, hipertensão. Então, não é um sintoma dor crônica. A dor aguda é um sintoma. Você trata com analgésico, pra resolver o seu problema imediato. Agora, a dor crônica, não. É uma doença e ela deve ser tratada por especialistas. Assim como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Agora, me fala uma coisa. Qual é o tipo de dor mais frequente? O tipo de dor que vai permanecer crônica, como assim? Por exemplo, uma dor que persiste por mais de 3 meses. São dores que, em geral, envolvem o tecido nervoso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa chega com dor nas costas. Essa dor nas costas, ela pode ser resultante. O músculo está inflamado, uma miosite. O tendão está inflamado, uma tendinite. As articulações, porque os corpos vertebrais, aqueles ossinhos que a gente sente nas costas, eles se encaixam com articulações verdadeiras. Então, essas articulações gastam com o tempo e todo mundo, depois de 40 anos, tem essas artroses. Ninguém merece. Aí, então, seria a dor articular. Por exemplo, se o disco faz uma saliência para fora, uma herniazinha, ele encosta no nervo e se irrita o nervo. Aí, o nervo, ele tem uma capinha de proteção. Se essa capinha sai, essa capinha, até alguns anos atrás, ela era considerada apenas para proteção do nervo. Hoje, a gente sabe que não. Como se fosse uma pleurinha. Ela tem uma capa em volta de um fio de eletricidade, para não dar curto-circuito. Ela tem essa função. Só que, essa capa também, essa bainha de melina, ela é que puxa o alimento do sangue, tritura, joga para dentro do tecido nervoso, e depois pega o lixo do nervo e joga para fora. Ou seja, o nervo, sem essa casquinha de proteção, ele nem consegue se manter íntegro. Isso leva à dor crônica. E como é que é feito esse diagnóstico, por sua parte? Na hora que eu chego lá para você e falo assim, aí, estou com uma dor do cão. E eu já fui nesse médico tal, tal, tal. E eu já fui nesse, fui naquele, e ninguém achou nada. Isso é super comum. Como que é que você, especialista, faz o diagnóstico dessa pessoa? Bom, inicialmente, a gente tem que diferenciar os tipos de dor. Sim. Por exemplo, eu tenho dor na região da face. Certo. Se a dor, por exemplo, ela tiver... A gente conhece as características de toda inervação. Então, vamos supor, um paciente com neuralgia de trigêmeo tem dor. Esse paciente, ele pode ter início aqui, ou pode ter um início na região cervical. Tipo, na nuca. Na nuca, por exemplo, na medula mesmo da região cervical, existe um dos núcleos do trigêmeo. Que, às vezes, por ali começa a sensibilização da frente no nervo trigêmeo. Então, a gente, por exemplo, consegue diferenciar pela história do paciente. Você buscando coisas que aconteceram. Então, por exemplo, o especialista em dor, ele tem que conversar muito com o paciente. Ele tem que separar o tipo de dor. Se envolve, por exemplo, tecido nervoso, tecido visceral. Existe tanto exemplo, por exemplo, de dor crônica visceral. As pessoas normalmente se preocupam com as hérnias que ficam na região que vão pra frente pro nervo. Mas, na região de trás da coluna, tem toda a inervação que movimenta as nossas vísceras. É verdade. Então, tem gente que tem dor pélvica. Tem gente que tem, por exemplo, dor visical, que fica aquele incômodo, sempre com vontade de urinar e faz exame, não descobre o que é. Então, em geral, são esses gânglios que estão relacionados com essa dor. Então, a dor é uma coisa, é muito gostoso. É, é gostoso pra você que sabe essa coisa maravilhosa, minha doutora. Gente, o papo tá ótimo, mas agora é o momento da minha patrocinadora. Dê uma olhada aí. Essa é uma ótima época do ano pra você começar o seu tratamento de rejuvenescimento e ficar com uma pele muito mais bonita. A Fisioforma tem novidades pra você. É o laser de preenchimento pra repor o ácido hialurônico do seu organismo. É ele que é responsável pra te deixar com uma pele muito mais bonita, com aquele aspecto jovem. Quando você faz 40 anos de idade, sabia que o ácido hialurônico cai em 50%? Pois é, você vai fazer essa reposição na Fisioforma e melhor. De forma não invasiva. Você não precisa mais sofrer com agulhas, não há perfurações. Fisioforma investe mesmo. Essa é uma tecnologia alemã. E na Fisioforma você ainda encontra muitos outros aparelhos de alta tecnologia pra se deixar com uma aparência muito mais jovem, bonito e saudável. Já sabe, né? Quem faz tratamento na Fisioforma adora. Olha só. É muito bom o tratamento aqui da Fisioforma. As profissionais são muito simpáticas. Eu adorei, adoro vir aqui. Seja pra tratamentos faciais ou corporais, seu lugar é na Fisioforma Estética de Resultados. A gente só consulta. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta e você vai conhecer isso tudo de perto. Nosso comercial e voltamos já já. Fique aí. Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais. Padrão de qualidade em todas as unidades. Resultados na primeira sessão e atendimento classe A. Agende uma consulta. Fisioforma sem igual. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a professora doutora Gabriela Rocha Lauret, que está nos explicando a respeito da dor e da especialidade médica para se tratar da dor. Doutora, me fala uma coisa. E a fibromialgia? O que que acontece? Que ninguém acha onde é que dói, dói tudo e fica com aquela dor e a pessoa fica convivendo com aquela dor, que é horrível e não tem o que se fazer. A fibromialgia é uma doença crônica. Até poucos anos atrás, ninguém realmente conhecia como isso funcionava. Então, a fibromialgia era antigamente um diagnóstico de exclusão. Se você não tinha dor por neuropatia diabética, se você não tinha por osteoporose, por hipotiroidismo. Hoje a gente sabe que todos esses problemas podem estar junto com a fibromialgia. A fibromialgia seria uma alteração no funcionamento do sistema que transmite a dor, que pode ser ou na periferia, ou na medula espinhal, ou no cérebro. No caso da fibromialgia, é no cérebro. Isso leva uma resposta, vamos dizer assim, existe uma genética alterada para o funcionamento da dor. E isso também acarreta no que a gente chama de estado de sensibilização central. Então, fica uma pessoa mais assim, com resposta à flor da pele para estímulo doloroso. Então, por que a pessoa é agitada que tem fibromialgia? É a mesma coisa, vamos supor, você se machuca, você esfrega, 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 você manda tanta informação que você mascara a resposta da dor. Não é que melhorou, não melhorou nada. Mas, por exemplo, a pessoa vai dormir e ela para tudo, ela não tem os movimentos que ficam mandando informação e distraindo ela. Então, vamos dizer, durante o movimento, essa pessoa está distraída. Não que a fibromialgia melhore durante uma atividade física. É que ela realmente consegue se distrair um pouco. Desviar a tensão, vamos dizer assim. É, exatamente. É, desviar a tensão, é por aí, né? Agora, e aí, Zezé, como é que trata? É, aí que eu quero saber de você o seguinte. Quando a gente imagina uma médica que resolve a dor, a gente, de início, vamos dizer, pensa que seria bate-pronto o analgésico. Mas, eu estou sentindo que não é por aí. Vocês que são especialistas, vão primeiro tentar ver a causa dessa dor. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que chegue um paciente com dor na região lombar. Certo. Então, se essa dor tiver vários motivos, por exemplo, a articulação que está gasta porque está degenerada, então, existe um nervinho ali específico, a gente vai lá e joga um remedinho nesses nervos específicos para cada articulação. Para essa sensibilização central, a gente também tem uma combinação de remédios que é utilizado para voltar a resposta mais próxima ao normal. Por exemplo, para a recuperação de nervos, existem outros remédios. Então, no tratamento da dor, você dá um analgésico, você trata, em geral, ao sintoma da dor. Na verdade, a gente tem que ir na causa. Por exemplo, é o sistema simpático, que é um sistema que promove o quanto chega de sangue ao redor ali, que está com problema, a gente vai lá e manipula esse sistema. Então, é o que mais está com problema. Então, especificamente, em cada causa, a gente atua. Muito obrigada, doutora. Ora, uma esperança aí para você, que vive se queixando que está com dor. Agora, já existe uma especialidade médica que trata só da dor e gerencia ela ali para resolver o problema, né, doutora? É verdade. Doutora Gabriela, adorei, querida. Obrigada. E continue assim maravilhosa, que faz bem até para quem está sentindo muita dor. Obrigada. Gente, tchau e beijos. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa é uma ótima época do ano para você começar o seu tratamento de rejuvenescimento e ficar com uma pele muito mais bonita. A Fisioforma tem novidades para você. É o laser de preenchimento para repor o ácido hialurônico do seu organismo. É ele que é responsável para te deixar com uma pele muito mais bonita, com aquele aspecto jovem. Quando você faz 40 anos de idade, sabia que o ácido hialurônico cai em 50%? Pois é, você vai fazer essa reposição na Fisioforma e melhor, de forma não invasiva. Você não precisa mais sofrer com agulhas, não há perfurações. Fisioforma investe mesmo. Essa é uma tecnologia alemã. E na Fisioforma você ainda encontra muitos outros aparelhos de alta tecnologia para te deixar com uma aparência muito mais jovem, bonito e saudável. Já sabe, né? Quem faz tratamento na Fisioforma adora. Olha só. É muito bom o tratamento aqui da Fisioforma. As profissionais são muito simpáticas. Eu adorei, adoro vir aqui. Seja para tratamentos faciais ou corporais, seu lugar é na Fisioforma Estética de Resultados. A gente só consulta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto